Música Você já passou dos 40? Então o recado hoje é pra você. Depois dos 40, o ser humano guarda informações por menos tempo do que antes dos 40. E sabe por quê? Porque a gente descarta o que não tem validade. Esquecer faz parte do processo de aprender. Às vezes eu ouço alguém assim, ó, é, mas antes eu guardava tudo que eu lia. Veja bem, a minha geração que já passou dos 40, antes não tinha essa enxurrada de informações que a gente tem hoje. Ouvia ou lia um jornal por dia. Hoje a gente é bombardeado por informações em vários jornais impressos, telejornais, redes sociais viraram noticiários, WhatsApp que revolucionou o meio de comunicação. É tanta coisa que a gente lê e ouve que lembrar nos tempos atuais é uma questão de estratégia. Vou repetir, lembrar nos tempos atuais é uma questão de estratégia. Quantas dessas informações hoje, por exemplo, que você recebeu, passaram batido? Ou seja, você não usou nenhum recurso pra fixar. E outra coisa, você precisa guardar tudo que leu e ouviu hoje? Pense bem. Agora, se algo é importante pra você, então preste atenção e use estratégias. A memória é como uma atividade física pra manter a forma. Precisa do exercício pra se manter. Quer guardar uma senha? Senha normalmente tem letras e números. Então, crie uma frase e as iniciais serão sua senha. Por exemplo, S3T1CE1SDM. Desafiador? Nem tanto. Quer ver? Eu como três torradas, um café, um suco de manhã. Pronto, não esqueço mais essa senha, porque registrei adequadamente. Criei uma frase e as iniciais são a minha senha. A neurociência hoje é a nossa grande aliada na vida, porque ela mostra como o cérebro funciona. Então, treine seu cérebro! Pronto, treine seu cérebro!